Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearth of Iron 4, o nosso terceiro episódio aqui com a nova DLC, muito obrigado por terem me assistido até agora, se você gosta da série deixa aquele like já agora, desce aí, deixa aquele comentário, me diz o que você quer ver na série, o que você quer conhecer da nova DLC que eu posso trazer para vocês. Galera, vamos continuar aqui nessa maravilhosa campanha e hoje eu quero terminar de derrubar a Polônia, provavelmente eu vou declarar essa guerra na Grécia porque eu estou muito intrigado se a Romênia vai entrar na guerra e principalmente se a Romênia entrar na guerra, significa que a França também vai entrar? Eu sinceramente não sei, mas eu estou intrigado, eu quero descobrir isso. Então nós vamos declarar guerra no Reino da Grécia para ver se a Romênia vai entrar na guerra e depois nós declararemos guerra no Reino Unido, na verdade não no Reino Unido, mas a gente vai tentar derrubar o Reino Unido, é isso que eu quero dizer, galera, tá bom? Uma das coisas que eu estava fazendo no episódio anterior é preparando minha rede de espiões aqui, né? E também eu vou tentar resgatar a minha espiã desse lugar. Eu quero dar uma olhada se uma das coisas que eu estava fazendo funcionou. Vamos abrir um mapa de resistência aqui? Até onde eu entendo, se você tem uma rede de espiões fortes, tá? Você consegue diminuir a porcentagem devido a realização de guarnição. Não. Eu sei que tem alguma opção com os espiões, galera, que você consegue diminuir essa resistência, tá? Sem... Gastando espiões, basicamente. Usando operações de espiões. Vamos ver se é alguma operação em específico aqui, que pode ser isso também. Vamos dar uma olhada? Infiltração de distração civil, armas e informações falsas, que é bem interessante, tá? Eu quero muito mostrar como é que essa operação aqui funciona. Olha lá. Aparece menos 60 unidades de inteligências falsas em todos os países inimigos. Unido de informação sobre o Reich alemão correspondente ao seguinte. Inteligência militar, menos que 80%. Isso aqui é bem interessante de se fazer, mas eu não tenho um requisito. Eu preciso de uma inteligência militar maior, ok. Infiltrar no exército, infiltrar na marinha, não. Não quero nada disso. Infiltrar na força aérea, não. Criar contatos na resistência. Isso aqui pode ser interessante, tá? Isso aqui pode ser bem interessante, mas eu preciso de uma força de espionagem maior, de 40% lá, pelo menos. E isso aqui, ele faz contato com a resistência local, fortalece a resistência, sabota a indústria, etc, etc. Infiltrar na indústria, infiltrar na indústria civil, infiltrar no governo do país, armas falsas, infiltrar exército, infiltrar na marinha, infiltrar na força aérea. Não. Não é nada exatamente disso que eu gostaria. Talvez defesa? Talvez eu tenha que fazer... Deixa eu até olhar isso. Eu poderia ser defensivo? Propaganda faz o quê? Vamos dar uma olhada. Diminui a instabilidade... Não. É, diminui a instabilidade diária e aumenta o suporte de guerra diária. E diminui o suporte de guerra diária. Não é isso que eu quero. Ah, ok, ok. Erradicar a resistência. Alvo da resistência é menos 10%. Então, eu consigo usar meus agentes pra fazer isso. Não é necessariamente o que eu quero, porque eu realmente quero tentar usar esses agentes aqui de forma um pouco mais inteligente. Ver como que o jogo vai funcionar. Uma das coisas que eu fiz, galera, foi diminuir um pouquinho o volume aqui, que estava meio alto, tá? Deixa eu fazer isso aqui. Colocar esses caras pra passearem. Porque eles não estão querendo passear, né? Por algum motivo. Sabe-se lá por quê. Você pode ir pra cá, então. Pra cá. Pra cá, pra cá e pra cá. Alguma coisa assim. Você está sendo atacado aqui. Isso tá ok. Ah, não deixa esses caras saírem, por favor. Se não, oh crap. Você pode fazer isso e isso. Não quero deixar aqueles caras ali parar. Vamos usar o motorizado? Motorizado é mais rápido. Eu quero tentar fazer um bolsão aqui pra derrubar esses caras logo. É, oh crap. O cara chegou ali e fala sério. Ah, você pausa. Vem pra cá, então. Vem pra cá e pra cá, talvez. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Vamos fazer isso. Vamos tentar fazer um bolsão aqui. É isso que eu estou querendo fazer. Igual esses aqui que aconteceram. Eu também quero fazer um aqui embaixo. Vamos ver se vai funcionar. Tem um tanque aqui. O tanque também é interessante pra fazer isso. Faz isso. Ok. Então, fazer isso aqui pra eliminar o pessoal ali da Varsóvia, tá? Então, essa... Esse lugar aqui já caiu. Perfeito. Vamos lá, tanque. Mano, isso aí é rápido. Eu deveria ser rápido, pelo menos. A minha justificativa de guerra contra a Grécia já foi. Deixa eu ver se tem alguém garantindo ela. Bulgária e Reino da Romênia, basicamente. Reino da Romênia vai entrar? Sinceramente, não sei. Ah, eu vou... Eu tenho alguns dias pra declarar essa guerra, certo? Posso declarar até 12 de janeiro de 39. What? É sério isso? Não. Eu olhei na errada. Isso aqui é do Sudetos. A outra é 25 de abril de 37. Ok. Tem mais ou menos um mês. Talvez seja o suficiente pra gente derrubar. E acabar com a guerra aqui. Ah, vocês dois estão fazendo isso? Ok. Você também tá tentando avançar aqui, né? Você pode dar uma passeada aqui. Pra tentar pegar esses pontos de forma bem rápida. Você tá fazendo isso. Perfeito. Na hora que você fizer isso, você... Venha pra cá, na verdade. Aqui. Aqui e aqui. Vamos tentar também bloquear esses caras. Se eu conseguir empurrar isso aqui, vai ser ótimo. Porque eu vou conseguir fazer um bolsão bem grande ali. Esse exército aqui não é o melhor possível. Esse exército aqui é o que consegue forçar um pouquinho melhor. Encriptação com auxílio de máquinas. Perfeito. Eu quero... Ah, eu não tenho 15 fábricas. Fala sério. Pera, quantas fábricas eu tenho? Vamos deixar... Vamos tentar melhorar essas coisas aqui. Tu, tu, tu. O seu, em vez de forçar aqui... Força aqui, vai. Força aqui, porque aqui o caminho é mais curto. Basicamente isso. Basicamente isso que eu quero. Força aqui, porque o caminho é mais curto. E eu vou ativar também o poder de ataque em você. Uma das coisas que eu não fiz foi colocar o maisinho aqui na organização primeiro. Isso aqui é extremamente necessário. Esqueci, galera. Muito conta. Ok. Acho que aqui vai quebrar. Certo? Acho que vai. Estou tacando no pior lugar possível aqui, né? Mas estou ok. Vocês todos, por favor, quebrem e forcem isso aqui, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Forcem isso aqui de uma vez por todas. Calma, 95. Eu não quero. Eu quero o mínimo soldado possível rodeando aquilo ali. E vocês fossem Varsóvia aqui. Você também, Tanque. Por que você não está atacando ali? Ok. Consegui forçar. O Tanque chegou primeiro, né? Como sempre. Captulado com sucesso. Capturei um monte de equipamento. Maravilhoso, né? Como nós gostaríamos. Eu vou colocar mais algumas fábricas aqui no equipamento de suporte que nós estamos precisando. Urgentemente. Com isso, provavelmente eu vou alimentar um pouquinho. Meu soldado deve estar passando fome. Eu quero... Pior que esse exército aqui é o melhor exército. Isso é melhor do que esse, certo? Deixa eu pegar um, dois, três, quatro, cinco. Calma, se passa pra cá. E aqui eu quero pegar o motorizado, os tanques. Um, dois, três. Não fez diferença nenhuma, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Passa pra cá. Perfeito. Esses caras aqui. Vocês já estão bloqueando essa área, né? Será que eu vou conseguir forçar a passagem aqui? Hum. 11 de março. Tem em abril. Sinceramente, não sei se eu vou conseguir forçar essa passagem por aqui. Posso tentar. Eu quero que primeiro vocês forcem até aqui. E daí, se espalhem atacando nessa direção. Eu acho que eu quero mais ou menos isso aqui de vocês. 24 rendimentos vai ser o suficiente? Eu, sinceramente, não sei. Na verdade, eu acho que provavelmente não vai, tá? Proposição de recuperação de exército é bem interessante. Atrito menos oito de exército é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Fora do alcance naval, não. Eu quero muito essas duas coisas. Quantos pontos eu tenho? 150 exatos. Não, eu vou pra... Por que eu não posso pra economia de guerra? Não tem 50% de esporte e guerra? Uau. That's not good. Eu poderia pegar um pouco mais de manpower, mas não é exatamente o que eu preciso agora. Vamos tentar melhorar nosso exército enquanto isso. Organização de exército. Vamos com ofensiva aqui. Perfeito. Acho que aqueles caras virem pra lá. Então, você tá indo pra lá. Esse exército aqui não tá fazendo nada. Você, então, vem fazer fronte aqui. Acho que isso é importante. E basicamente é isso, certo? Basicamente é isso. Deixa esses exércitos se colocarem aí. Uau. Quebrar essas coisas aqui vai ser bem difícil, galera. Galera, tava dando uma olhada aqui. Olha só. Uma das coisas que nós temos que fazer aqui é fazer o gerenciamento dos territórios ocupados agora, tá? Porque essa porcentagem de rebelião, ela é bem ruim. Porque ela diminui a quantidade de coisas que eu posso tirar de provêntio dessas regiões conquistadas. Das fábricas, dos goods producer, enfim. De tudo, basicamente, tá? Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui, ao invés de usar a infantaria pra fazer o policiamento desses lugares, Eu vou trocar essas coisas pra última cavalaria aqui, tá? Um pouquinho menos, menos power, tá vendo? Mão de obra um pouquinho menos. Um pouquinho menos aqui também pra construir essas unidades. Em particular, ela não tem nenhuma dureza, né? Então, a gente vai colocar elas, tá? Só que uma das coisas que eu vou fazer aqui, uma das coisas que eu vou fazer é isso, aqui, tá? Eu vou adicionar uma divisão de... Não, não de motorizados. Eu quero de carro blindado, tá? Porque isso aqui, galera, dá um pouquinho de blindagem, tá? Isso aqui dá um pouquinho de defesa, tá? E basicamente é isso. Isso aqui vai segurar um pouquinho melhor. Deixa eu até tirar ela daqui. Eu não quero ela daqui, não. Eu quero ela aqui pra ficar mais bonito. Não tem que pesar, não tem que levar. Batalhões móveis, carro blindado, perfeito. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de dureza, tá? Isso aqui vai segurar um pouquinho melhor esses caras. Eu vou salvar isso aqui. Tem que ver quais divisões minhas que estão com isso. É porque ela... É, whatever, não interessa. Então, a gente vai fazer isso. Isso aqui vai ser nossa polícia, basicamente, tá? Então, agora, só pra gente entender, a porcentagem pra aumentar isso aqui subiu pra 45, só que eu tenho 13 de dureza. Basicamente isso, galera. Então, agora, basicamente... Mais ou menos o custo pra eu fazer uma divisão dessa é de 45 de produção, né? Custo de produção por divisão, perdão. De supressão é de 45. De produção dessa divisão é de 480. E eu preciso de 428 manpower pra fazer isso. O lado bom é que... Eu não sei se dá pra eu mostrar aqui. Eu vou ter um escudo no que a rebelião pode fazer com o manpower, com as fábricas e com as coisas dessas províncias, tá? Uma das coisas que nós vamos ter que fazer, obviamente, é começar a produzir essas divisões. Cadê os carros blindados? Aqui, carros blindados. Imagino eu que nós não estávamos produzindo nenhum, certo? Yep, nós não estávamos produzindo nenhum. Vou continuar com uma fábrica em cada lugar aqui. Eu acho que isso está ok. Nos carros blindados, eu vou colocar aqui pelo menos 5 fábricas. Na verdade, um pouco menos. 3 fábricas produzindo eles e isso está ok, tá? Vou até realocar isso aqui. Produzir um pouco menos de equipamento por dia. Isso está ok, tá? Mas o fato é, nós vamos precisar de carros blindados agora. O lado bom é que gasta só aço pra produzir carro blindado. Então, a Alemanha tem aço de sobra, né? Todo mundo sabe disso. Ok. Acho que isso aqui está mais do que ok. Nós temos bastante fábricas, várias fábricas. Uma das coisas que eu fiz também, galera, foi adicionar um monte de aviões para esses regimentos aqui, para esses exércitos aqui. Porque eles vão entrar numa guerra não muito fácil aqui, né? Essa batalha aqui vai ser bem difícil. Empurrar esses caras vai ser bem complicado. Eles estão até tentando se recuperar ali. Isso está ok. Eu vou declarar minha guerra. Vou declarar essa guerra aqui de uma vez por todas. Vamos ver se a Romênia vai entrar. A Romênia entrou. Perfeito. Eu imaginei que ela fosse entrar. Depois que eu coloquei esses caras. Esses caras não estão preparados ainda. Infelizmente, eu não posso ativar esse ataque aqui. Mas isso está ok. Eu vou ativar isso aqui, tá? E uma das coisas que eu quero fazer é perfurar o mais rápido possível isso aqui. Isso aqui é extremamente importante que a gente ganhe. Depois que eu ganhe isso aqui, eu quero vir para cá. Aí, galera, eu vou começar a espalhar essas divisões, tá? Então, eu vou fazer esses comandos manuais aqui. Perfeito. Aqui. 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 E aqui. Perfeito. Eu vou fazer essas ordens manuais aqui rapidinho. Já volto um segundo. Ok, galera. Eu dei algumas ordens manuais. Eu acho que isso aqui vai funcionar. Vamos dar uma olhada. Isso aqui está pronto? Eu ainda falto algum tempo para se preparar. Não, em teoria está pronto. Mas primeiro eu quero lidar com essa guerra aqui, tá? Essa batalha aqui. Eu preciso muito empurrar isso aqui. Tipo, muito mesmo. Porque é total prioridade. Eu tenho um tanque que não está atacando o lado certo. Gostaria que você quebrasse essa... Esse ponto aqui. Esse ponto é o importante. Aquele ponto ali é o importante. Vou colocar algumas ordens manuais aqui. Perfeito. O ponto do meio é o ponto importante. Se eu conseguir quebrar isso aqui, perfeito. Agora eu acho que eu vou conseguir furar, porque a organização desses caras... Basicamente eles estão desorganizados. Então fica mais fácil de penetrar na defesa desses caras. Você que está fazendo isso perfeito, faça alguma coisa assim, inclusive. Perfeito. As divisões já estão tomando as posições aqui, né? Vocês... Deixa eu até mudar um pouquinho. Faça alguma coisa assim. Porque essas divisões que estão aqui no meio, elas vão começar a sofrer muito atrito. E elas vão começar a perder espaço aqui. Basicamente isso. Você pode fazer isso. Depois vem pra cá. Pra Bucarex. Pra cá. Vamos pegar esses pontos de interesse que valem War Score. Vamos tentar capturar eles bem rápido aqui. Essa é a intenção. Esse tanque está ok. Pode empurrar aí. Em algum momento a gente teria que empurrar isso aí mesmo. Você pode quebrar pra cá já. Esse tanque aqui está sofrendo um pouquinho pra empurrar esse cara. Isso está ok. Ele conseguiu empurrar. Você está conseguindo fazer isso aqui. Indústrias concentradas. Beleza. Quero eu pegar escavação? Não necessariamente. Poderia descer ainda mais nas indústrias. Talvez dar mais força pras minhas artilharias também. Não é má ideia. Mas se fosse pras artilharias definitivamente não é má ideia. 216 dias pra isso aqui também é maravilhoso. Mais equipamento. Mais manpower. É muita coisa que a gente precisa. É muita coisa. Vamos lá. Eu quero dar mais força pras minhas artilharias por enquanto. E eu não estou tendo borracha suficiente. Eu vou parar de importar a borracha. Porque eu não acho que vai chegar. A não ser que... A União Soviética não tem borracha? É sério isso? Estranho. Bem estranho. Você, eu preciso de convoi pra pegar a borracha de você? Só tem uma borracha. Não vai adiantar. Bélgica, eu acho que de você eu não preciso de convoi, certo? Não. Não preciso. Então isso está ok. Perfeito. Não preciso de convoi isso. Hum... Você está sofrendo um pouquinho aqui, né? Então não faça isso. Calma lá. Não pare. Perfeito. Mudir isso aqui. Bem melhor. Você está chegando. Quando você chegar, você pode tentar avançar lá em cima. Ok. Isso aqui está ok. Essa parte aqui está tranquila. Eu coloquei esses caras todos dos outros lados. Eu tenho que aproveitar o máximo possível para conseguir empurrar esses caras. Empurrar esses caras é extremamente importante. Faça isso. E você vem pra cá. Você faça isso aqui. Na verdade, pode vir até aqui. Melhor. Garantir que a gente vai segurar esses caras. Esse tanque, ele pode forçar aqui, na verdade. E vir pra cá. Fui parado aqui, né? Barrado imediatamente. O que está acontecendo? Isso. Faça isso. Você pode atacar e vir pra cá também. Você. Na verdade, não pega isso aqui, não. Eu acho que pegar não vale a pena. Eu vou tentar isolar essas coisas da capital mesmo. Você está vindo pegar. Não. Ataque aqui pra parar esses caras. Você faça isso e isso. Você faça isso e isso. Isso. Peguei isso aqui. Quero você. Mais duas fábricas civis. Na verdade, quero. Tem que estar sofrendo um pouquinho pra atacar ali. Isso tá ok. Faça isso aqui que é melhor. Alguma coisa assim. Sei lá. Só porque você é mais veloz. Na verdade, então... Ataque aqui. Melhor. Garanta esse espaço. Vamos rodear isso aqui. Perfeito. Tem uma divisão ali. Eu acho que é exatamente... É vocês, né? Vocês, então, venham pra cá. Não sei se todos venham pra cá. Esse tanque que tá aqui. Eu quero que vocês peguem esses pontos de interesse aqui. Esses pontos de interesse. Isso aqui eu já peguei todos os pontos de interesse, basicamente. Pegue isso aqui. Aqui também eu tô sem divisões, né? Bom, ficar sem divisões desse lado aqui seria ruim. Gostaria que esse ataque aqui acontecesse. Vamos fazer isso. Perfeito. Quero ganhar a Romênia aqui bem rapidinho. A Romênia é importante. Deixa eu pegar mais alguns caras aqui. Porque só aquilo ali tá pouco. Sete divisões? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete divisões eu acho que tá ok. Pra segurar esses caras. Perfeito. Isso aqui tá ok. Ah, vocês pegaram o Bucarestes. Filho da mãe. Tá. Vocês, forcem isso aqui e façam isso. E daí força. Sobe pra cá. Ele já tá vindo nesse lugar. E o meu tanque. Eu vou aproveitar a sua força. Pra tentar fazer isso. Alguma coisa assim. E daí de repente dá um sneak. E é isso. E é isso. Inclusive. Esse ataque aqui. Deixa eu deletar ele. Eu quero esse ataque. Nessa direção. Perfeito. Isso faz mais sentido. E deixa eu deletar também. Essas linhas aqui. Pra que soldados não sejam atribuídos naquele lugar. Isso também é importante. Aparentemente a Itália já tava cuidando desse lugar aqui pra mim. Esses caras, coitados. Não tem nem chance. Vocês que perfuraram isso aqui. Vocês não precisam forçar. Vocês podem simplesmente tentar. Passar por. Tentar com a cavalaria aqui também. Que ela é um pouco mais rápida. Você já tá indo. Perfeito. Legal. Ok. Eu não quero enfrentar. Não quero essa batalha aqui. Essa batalha aqui é ruim. Essa batalha é bem ruim, pra falar a verdade. Melhor ir por essa direção. Ok. Isso aqui já foi tirado. Perfeito. Porque... Ah, o motorizado tá fazendo o que ele deveria fazer. Ok. A Romênia vai capturar, provavelmente. Certo? Yep. É. A Romênia vai capturar agora. Perfeito. Mais equipamento. Pego dela. Etc, etc. Isso é maravilhoso. Acho que o Reino Unido não tem acesso a esse mar. Então, não preciso me preocupar com esse mar aqui. A Grécia tá sobre ataque. Eu poderia tentar justificar nesses caras. Mas, eu tenho a impressão que a França vai entrar no meio aqui, galera. Se eu tentar justificar nesses caras. Então, não vou justificar não. Tá? Talvez eu devesse. Eu tenho a impressão. Bom, vamos lá. Vai. Não custa. Vocês, então, eu quero colocar as unidades aqui. E vocês vão atacar até... Aqui. Alguma coisa assim. Vocês façam só isso. E eu preciso lidar com isso aqui, né, galera? Eu tenho que ir ali bater no Reino Unido em algum momento da vida. Em algum momento da vida eu tenho que fazer isso. Deixa eu ver como é que tá a força... Militar dele. Uau! Eu não tenho informação militar dele. Interesse. Interessante. Por quê? Meu nível de criptografia é tão fraco assim. Deixa eu dar uma olhada nos agentes. Os agentes estão construindo a rede aqui, né? Tô construindo a rede. Eu tenho 60 de rede já. Eu adoraria. Tá. Essa mulher tá de volta. Você pode vir construir a rede também, né? Ajudar na construção da rede. Deixa eu ver se eu quero lançar algum ataque. Tem ali. Distração civil, informações falsas. Informações falsas é bem interessante. Deixa eu ver aqui o que eu preciso pra isso aqui. Panorama de rotina. 60 dias. O problema é que eu quero lançar esse ataque agora. Eu deveria ter feito isso antes. Deixa eu desatribuir isso aqui. Como que eu cancela? Eu não quero preparar isso aqui. Quero tirar. É. Não sei. Adoraria infiltrar nessas coisas pra recuperar informação e tudo mais. Mas o nível de criptografia desses caras é bem complicado. Contato na resistência seria interessante. Sinceramente. Sinceramente não preciso. Quer saber? Todos vocês. Venham pra cá. Não consigo fazer assim ainda, né? Ok. Então todos vocês. Você, você e você. Quero criar uma spy aqui na França agora. É isso. Saio daqui e venho pra cá. Eu posso infiltrar. Eu posso fazer informações falsas. Ou captura de cifra. Eu posso clicar aqui pra ver o restante. Perfeito. Agora eu entendi como que esse. Como que essa interface tá funcionando. Eu realmente entendi. Ok. Eu sinceramente acho que tá na hora da gente atacar isso aqui. Tá. Vai ser difícil? Vai. Vai ser muito difícil. Eu não imagino onde o Reino Unido esteja patrulhando. Mas imagino que ele está fazendo a maior patrulha dele aqui no canal da Mancha. Imagino eu, tá. Se fosse pra chutar, eu chutaria que ele tá fazendo a maior patrulha. Qual é a patrulha dele aqui no canal da Mancha. Então, muito provavelmente nós vamos conseguir esses ataques, tá. Isso aqui que a gente tá tentando fazer. Agora, a minha preocupação é. Eu não acho, tá. Eu não acho que somente 10 regimentos, 10 exércitos, por mais forte que os exércitos da Alemanha sejam, vão conseguir segurar o Reino Unido aqui, tá. Eu não acho que a gente vai conseguir capturar o Reino Unido só com esses 10 regimentos. Se eu não conseguir mandar outro exército pra lá, nós vamos ter problemas. É basicamente isso que eu estou querendo colocar pra vocês. Eu tenho esse exército aqui. Eu vou deixar ele meio que em posição, tá. Metade dele, pelo menos. Na verdade, eu vou colocar 10 caras aqui. O problema é que eu não queria fazer uma invasão naval, necessariamente. De qualquer forma, eu já vou colocar eles em posição aqui. Acho que eu nem consigo atribuir, né. Não consigo atribuir porque minha invasão naval máxima é de 10. Tá. Então, na verdade... Vou pegar metade desses caras. Vou desenhar uma linha da linha de retirada. Linha de retirada... Nesse lugar. Tá. Porque se eu conseguir capturar alguma coisa aqui, eu vou fazer uma... Uma linha e tentar transportar esses caras manualmente daqui pra cá. Vai dar certo? Não sei. Mas é o que a gente vai tentar. É o que a gente consegue, tá. Deixa eu dar uma olhada. Se eu preciso de muito equipamento pra reforço. Na verdade, preciso. Na verdade, preciso. Preciso ali de 3.200 equipamentos pra reforço. Eu não tenho nenhum equipamento aqui, né. Colocado. Se eu excluir isso aqui, o que vai voltar pra mim é o manpower. Porque... 24.000 equipamentos de infantaria. 1.010 pra cada um. Fiz 24. Então, 24.240. De fato, eu não tenho nenhum equipamento estocado aqui. Mas eu teria equipamentos estocados aqui, né. Eu não tenho nenhuma operação acontecendo. As guarnições estão acontecendo ali. A gente tá tentando melhorar, né. Essas coisas. Provavelmente eu vou ter que fazer alguns exércitos pra defender esses lugares. Conformidade. Conformidade tá em 2. Warssovia, etc, etc, etc. Lidar com a resistência ainda é um problema, né. Ainda é um problema. Bem grande, diga-se de passagem. Preciso de 730 de carros blindados pra gente conseguir lidar com essas rebeliões. 0.67, divisões de scan, whatever. A gente colocar ali. Ok. E é o melhor que a gente pode fazer aqui, né. Tem conformidade. Eu poderia mudar da fiscalização civil também. Pra tentar diminuir um pouco mais essas rebeliões. Eu preciso de 100%. Eu comprometo 100% do meu manpower. Vou colocar a opressão. Governador militar, eu comprometo um pouco. Só que a complacência não sobe, né. É, galera. Não sei. Sinceramente, não sei como que a gente vai fazer isso aqui. Qualquer coisa, a gente vai aumentando um pouquinho as leis aqui depois. O importante é que eu tenha complacência. Tenha informantes, tenha força policial local. Essas coisas aqui. Se nós formos atingindo isso aqui, eu sei que nós vamos ter as rebeliões. Mas até atingir isso aqui, eu tenho que usar minhas unidades. Eu tenho que fazer um monte de coisa pra conseguir segurar essas repressões. Então, tem tudo isso, galera. Tem tudo isso, tá. Não é aquela coisa simples. Simplória, mas não. Meu nome é Waka. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, provavelmente nós vamos invadir o Reino Unido. Ou pelo menos tentar. Pode ser que a gente fale. Mas é isso. Ah, outra coisa que eu quero fazer também. É conseguir fazer alguma operação de espionagem aqui na França. Eu acho que isso aqui vai ser bem legal. Principalmente porque a França pode quebrar muito rápido em uma guerra civil. A gente pode tentar atrapalhar a França nesse ponto aqui. Tudo bem? Aquele abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.